Bem, Edgar Morin, uma introdução. É um curso que tem o objetivo de ir para além do Morin como um autor com corrente de contato somente pelo material de difusão, de divulgação da obra. Nos últimos 30, 40 anos, é muito comum a gente conhecer o autor a partir dos escritos dele sobre educação ou alguns escritos políticos. E, com isso, a gente perde a dimensão da formação do pensamento dele, que levou a essas grandes linhas de reflexão que permitem ele falar sobre o que é uma boa educação, sobre o retorno do pensamento, sobre a crise contemporânea política. Então, o curso tem um objetivo que eu acho que é bastante raro de se encontrar, ao menos eu não encontrei em nenhum momento, de fazer uma apresentação desses 100 anos do autor e de uma obra que começou na década de 40 e que está até hoje viva e ainda trabalhando coisas novas. Ou seja, não é um autor que parou no tempo e ficou se repetindo durante 30, 40 anos. É um autor que efetivamente está com um pensamento que é um pensamento vivo, bem no estilo do que ele propõe. Essa perspectiva de conjunto da obra vai ser indicada na segunda parte da aula e, nessa primeira parte, a gente vai, então, falar sobre o percurso, sobre o que ele publicou, mostrando aqui os livros que ele publicou e com essas fases de pensamento dele. Esse é o objetivo que a gente tem no nosso primeiro encontro, nesse dia, dia de finados, noite do dia de finados, tratando desse mortal que é o Edgar Mohan. Bem, para eu começar, então, a fazer uma exposição dele, deixe-me só situar aqui uma frase dele tirada do livro chamado Meus Demônios. Eu vou mencionar ainda esse livro mais rápido à frente, onde ele faz uma espécie de reflexão autobiográfica. Nesse livro ele fala o seguinte, é um livro de 1994. Eu não saberia dizer se a travessia do século foi, para mim, uma travessia de desertos, com alguns oásis, ou algumas temporadas de oásis, em oásis com passagens para o deserto. Não saberia dizer se sempre fui marginalizado e remarginalizado por pressão externa, ou se foi, antes de mais nada, minha necessidade interior que sempre me fez caminhar nas margens. De qualquer forma, fui e sou um itinerante. Toda a vida é itinerante, mas, sem cessar, a minha vida despertou minhas ideias e meus atos, está escrito errado, e fez interagir uma sobre os outros. As ideias sobre os atos e os atos sobre as ideias. Aqui tem duas coisas que servem para a gente começar a se deparar com o outro, dois conceitos básicos. O primeiro é a itinerância. A ideia de itinerância dá a ideia de errância, de um caminho que não está completamente caminhado, não está completamente jogado, não é seguido na forma de protocolos, de regras, tem espaço para crises, para acontecimentos, para contingências. A ideia de itinerância vai se formar, ao longo da obra do autor, como até uma ética da itinerância. Uma forma do Morin expressar isso, e isso tem em várias obras dele, é uma citação do Antônio Machado. Caminante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. É uma poesia de um boeta português, vou trazer essa poesia para uma aula específica, contratada no método, onde traz bem essa perspectiva de uma determinada formulação de pensamento, de trajetória, de vida. O pensamento de Morin é indissociável da trajetória de vida dele, em que a ideia de itinerância, de errância, de um caminho que se faz no próprio processo de caminhar, ela ganha uma centralidade. E ela tem uma outra, essa citação tem uma outra perspectiva aqui, que é essa da marginalidade dele, ou das margens. Não que ele se vanglorie disso, mas ele é um pensador meio deslocado, meio fora do lugar. Por exemplo, ele nem mesmo tem uma vida acadêmica, propriamente. Ele acabou se posicionando no CNRS, como a gente vai falar, no Centro de Pesquisa Científicas lá da França. Então, ele não orientou mestrado, doutorado, ele não é um professor, um cara que fez mestrado, doutorado, entrou como professor em uma universidade, se tornou um acadêmico. Ele tem uma perspectiva bem estranha, bem marginal. Isso caracteriza um pouco essa obra dele como sendo realmente de fronteiras, fronteiriças. E isso acaba até repercutindo na forma como ele não é recebido, muitas vezes pelo espaço acadêmico e acaba circulando mais pelo público amplo do que pelo próprio espaço dos departamentos, das disciplinas e tudo mais. Eu queria demarcar essas duas questões básicas e aí começar efetivamente a nossa aula fazendo o seguinte. Primeiro, eu só quero dizer quais são as datações básicas. que vocês podem anotar, mas a gente vai desdobrando isso ao longo da aula. Então, não se preocupe em relação a essas etapas. A primeira etapa dele, ele fala que tem três etapas básicas da organização do pensamento dele. A primeira é da organização, da forma como o pensamento efetivamente organizou-se na juventude dele. Essa juventude, que foi até início de 1950, meado de 1950, lembrando que ele nasceu em 1921, ou seja, até os 30 anos, ele se formou, formou o seu pensamento a partir de uma tradição hegeliana, de Hegel, marxista, de Marx, e ele acabou militando, aderindo, como a gente vai falar, ao Partido Comunista, que era o Partido Comunista francês e estalinista. Depois tem uma segunda etapa, que a gente vai ver ao longo da aula de hoje, em que se reorganiza geneticamente o pensamento dele. O que quer dizer organizar-se geneticamente? Não é genético no sentido de DNA, é no sentido das ideias que são genéricas, genésicas, formadoras. As ideias matrizes, o background, o paradigma do pensamento do Mohan, se reorganizou numa segunda etapa, na passagem de 1947 até 1963, é um período de segunda etapa, em que ele vai abandonar o comunismo, ele vai conhecer também outras formas de expressão, como o surrealismo, ele vai começar a desenvolver, a partir do abandono dele do comunismo, uma concepção de ética muito baseada na autocrítica, vai fundar a revista, que é muito importante, junto com colegas, vou tratar ainda disso, que é a Argumã, ele vai sair mais de Hegel e vai também ter influências de Heidegger, e também vai ser um dos principais autores a trazer o pensamento alemão, crítico alemão para a França e tudo mais. Isso é a segunda fase, uma fase em que ele sai da caixinha comunista, digamos assim, e se abre para a reformulação do próprio pensamento. Depois tem uma terceira fase, onde ele vai se encontrar com exercícios básicos, como fazer mais intensivamente uma sociologia do tempo presente, pensar os acontecimentos, e também ele vai conhecer mais, digamos, as teorias de vanguarda de ponta das ciências naturais, ciências da vida. Ele vai conhecer a revolução de pensamento ocorrida nessas ciências ao longo do século XX. E isso a partir de uma viagem que vai fazer lá para a Califórnia, aí não vou tratar disso. E aí tem a terceira fase que entra o método. Então o método entra em uma terceira fase e podemos considerar que, a partir de então, a gente tem, a partir de meados da década de 60, uma mesma fase de desdobramento dessa reorganização dele. Bem, falei das fases, agora eu vou dar os marcos e seguir falando sobre a obra. Primeira coisa importante, se a gente se situa ele no período da guerra, ou seja, primeira fase, juventude, e do imediato pós-guerra. Ele atuou na resistência francesa, uma resistência que tinha algo do que se chama de golismo, que estava se formando ali, que é o general de Golho, que foi um resistente, foi importante na liderança da resistência francesa à invasão nazista. E há o que se chama de República de Vichy, a forma como um governo cooptado pelos nazistas começou a operar a partir do contexto lá da invasão, da invasão realizada pelos nazistas na França, e que a desocupação, não lembro muito bem qual é a data de desocupação, mas é provavelmente já 44 que começa a desocupar. Se vocês tiverem a data, me lembrem, mas a ocupação foi, se eu não me engano, também em 41, logo no início da Segunda Guerra. Eu não tenho as datas fixas, mas tem um período de ocupação nazista que teve a atividade de resistência. Essa atividade de resistência foi feita por grupos que não eram vinculados ao Partido Comunista, mas também foi influenciada ou teve participantes do Partido Comunista. O Mohan atuou como membro do Partido Comunista, como submarino, que seria aquele comunista que não diz que é comunista para atuar na clandestinidade e tentar acolher informações e tudo mais. E ele, enquanto resistente, ele também atuou nessa clandestinidade com outro marco de desenquadramento ou de clandestinidade, que é muito importante para ele, em toda a discussão que ele faz, que é o caráter de ele ser um judeu com uma característica específica, que ele chama de Mahano. Ele é um autor, uma pessoa, de origem judaica secularizada. Ou seja, ele não faz ritos, ele não tem nenhum tipo de rituais religiosos já vindo dos pais dele, que já eram secularizados. Que tipo de judaidade ele tem de experiência? É importante para entender essa fase de juventude. É um judeu secularizado, de uma família que é originária de uma região italiana, origem italiana, mas que, por sua vez, passou por uma cidade do Império Otomano, turca, que é salônica, que é onde o pai morou, que depois virou grega. E é um tipo de judaidade que é o que se chama de sefarditas. Sefardita também foi Baruch de Spinoza, o grande filósofo que a gente conhece da Era Moderna, com o qual Mohan dialoga e se identifica bastante. Sefardita é um tipo de judeu que vem de Portugal e da Espanha e que foram expulsos, dada a expulsão deles dentro do contexto peninsular, da Península Ibérica, do catolicismo que levou à expulsão dos judeus durante o período lá do início da modernidade. E esses sefarditas circulam em outros países e foram acolhidos esses lugares, dentre os quais você tem esse acolhimento dentro do Império Otomano. Então, esse tipo de judeu marrano, que ele chama, quer dizer o quê? Um marrano quer dizer que é um judeu dilacerado. É um judeu que, ao mesmo tempo, se reconhece enquanto tendo um elemento de judaidade, mas ele também não pratica mais e ele é secularizado e ele fica oscilando. entre o pertencimento ancestral, que é inequívoco, que às vezes alguns até buscam se encontrar dentro da judaidade, que não foi o caso do Mohan, de um lado, e, de outro, uma visão de pertencimento à nação, no caso, à nação francesa. Esse tipo de posição de marrano é do deslocado e de um certo dilaceramento, viver na contradição entre o nacionalismo e a judaidade e o internacionalismo. Entre o pertencimento a vários povos, como é o caso dele mesmo. Ele tem um pé na Itália, tem um pé na Espanha, tem um pé, exatamente, na ancestralidade dele judaica, e ele é francês. Então, existe essa polireferência dele que caracteriza um pouco a forma como ele se identifica, a partir da perspectiva autobiográfica dele. O que essa questão da judaidade tem a ver com o vínculo dele ao Partido Comunista? Aí, só entrego uma coisa simples agora. Uma parte desse tipo de expressão, de experiência judaica, acaba assumindo uma posição internacionalista, uma visão de universalismo abstrato, como ele diz. E, junto com isso, um messianismo, uma visão messiânica, que, para ele, está muito vinculada à experiência judaica dele e também está muito influenciada em ter perdido a mãe muito cedo, quando criança ainda. Então, essa dupla experiência da perda da mãe e também do judaísmo levou ele a se identificar com o que ele chama de uma religião secular, religião de salvação secular, que era do comunismo stalinista da época, em que ele via no comunismo portador de um universal abstrato e também como sendo uma promessa messiânica de redenção que passa pelo autossacrifício. Então, ele também tinha essa coisa de ser mobilizado pelo autossacrifício, pela ideia de espiar a si mesmo como um caminho para essa redenção. Ele mesmo explica, dessa forma, esse período. Eu não vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero só terminar esses dados que é um pouco mais carregado para começar a aparecer mais imagens e tudo mais, que logo depois que terminou a guerra, ele foi para a Alemanha como voluntário no exército. Ele passou o período de pós-guerra, viveu de soldo de soldado, pós-guerra, e tentando bicos. Bico em revisão, bico de tradução, de chegar em alguma coisa, ganhar dinheiro em jornais comunistas e tudo mais. E ele conseguiu um emprego na Alemanha. E ele foi para a Alemanha logo no período de final da guerra, 45. E ali ele escreveu o primeiro livro dele, como a gente vai ver. Vendo os primeiros momentos de reconstrução da Alemanha, da Alemanha nazista, sendo ainda membro do Partido Comunista. É um período, então, esse logo do pós-guerra, de marginalização para ele social, com resistente, um bicho solto, como ele diz, é a ver sua vida disciplinada, com dificuldade, se enquadrar na sociedade francesa do pós-guerra, e também desempregado. E ele começou a ser marginalizado cada vez mais politicamente no partido, por fazer oposição cultural ao partido. E isso foi acentuando de 1947 até 1951, quando ele é expulso do Partido Comunista. Essa questão de marginalização só diminui um pouco mais quando ele acaba ingressando no Centro Nacional de Pesquisa Científica, no qual ele acaba fazendo o percurso dele, que é um tipo de instituto muito estranho que existe na França, que o cara só ganha para ficar pesquisando e fazer mais nada, não dá aula, só ganha como pesquisador. E é isso que ele queria. Tanto que ele evitou defender a tese de autorado para não ter que ter uma vida acadêmica, para poder viver num espaço de liberdade, com dinheiro pequeno, curto como salário, mas que dava espaço e liberdade para ele fazer aquilo que ele queria, que era pesquisar. Só com nota biográfica, ele acabou entrando no CNRS por sugestão de um amigo dele, que era um grande filósofo, sociólogo do trabalho, Jorge Friedman, completamente esquecido hoje em dia, e teve recomendações de Melo Ponti, Pierre George e o Vladimir Yankelevich, que é um filósofo da moral. Então, esses são os dados básicos e aí vem a menção desse primeiro período dele, em que ele está produzindo os primeiros livros dele. Quais são os primeiros? São sobre essa experiência que ele teve na Alemanha. Teve o Ano Zero da Alemanha, que está publicado em português pela Sulina. Tem o Alemanha e Nosso Cuidado, que é um livro menor dele, e o Mínio e Kornenri, que é menor também. Esses dois livros aqui não foram publicados. Esse aqui, o Alemanha e Ano Zero, eu não vou abordar ao longo do curso, mas é o primeiro escrito político dele, digamos. Não político, de análise social, política e tudo mais. O que é significativo nesse livro para se entender os primeiros momentos do jovem Mohan? Ele se recusa à ideia de uma culpa alemã. Ele se recusa à ideia da culpa do povo alemão, que é um debate muito comum na época. O Holocausto era a responsabilidade do povo alemão. Ele se recusa a isso e ele escreve uma determinada, logo depois, na guerra, lembra, a Alemanha é devastada, pós-nazismo imediato, está construindo do zero. Por isso que o nome é esse. Ele, digamos, aposta na possibilidade do povo alemão nascer a ano zero, estar se reconstruindo sem ter uma relação intrínseca com o nazismo. E esse tipo de tese, digamos, pró-povo alemão, e não como sendo o culpado de todos os males, não era bem vista pelo Partido Comunista. Acabou que a linha do partido mudou, depois que teve uma mudança no partido e começaram a defender a tese de que deveriam se aliar, sim, deviam apoiar a Alemanha. E aí eles viraram e apoiaram a Alemanha, no caso, o partido. São aquelas ironias onde o aparelho do partido decide o que você defende. E ele fala um pouco sobre isso. Aí o livro começou a fazer sucesso, porque começou a ser visto como um livro que estava alinhado com a tese oficial do partido. Começou a fazer sucesso, começou a ser apoiado pelo partido e tudo mais e tal. E também foi, vendeu muito bem na Alemanha Oriental. Inclusive, ele foi para a Alemanha Oriental receber o dinheiro de direito autoral e tudo mais e tal. Tem uma história que ele conta a respeito disso. Bem, então os primeiros livros foram sobre a Alemanha e depois tem um livro importante. Eu não estou seguindo exatamente a cronologia, vocês vão entender que não tem como seguir a cronologia aqui, que é o Autocrítica. Esse é um livro central que é onde ele descreve em 57, mas é publicado em 58 e ele está refletindo sobre o porquê que ele largou o Partido Comunista, porque ele deixou de ser comunista e estalinista ainda, lembrando que o partido era estalinista. A Autocrítica, eu não vou entrar aqui nos meados do livro, é só pintadas, ela é importante no seguinte espírito da coisa. Ele escreve não no sentido de por que me enganaram, mas no sentido de por que eu me enganei, o porquê que eu me deixei seduzir por determinada forma de pensamento, determinada forma de responder as coisas que acabava caindo na ignonímia, na mentira e tudo mais. Esse é o espírito do livro. Então, é a autocrítica, não é a crítica dos comunistas, é a autocrítica a respeito de algo que vai nortear toda a obra dele, que é isso que eu quero enfatizar bastante. A possibilidade sempre nos auto-enganarmos, enganarmos a nós mesmos a respeito do que é a verdade, do que é o real, a respeito do que nós percebemos do mundo e tudo mais. Então, essa questão de como o pensamento opera e como esse pensamento pode levar ao engano, ao erro, à mentira, à auto-mentira e tudo mais, e às coisas mais abstrusas possível, é uma questão que está dentro da experiência dele do Partido Comunista, esse rompimento, e também está ao longo de outras questões também, que não se reduzem ao vínculo dele crítico com a militância de juventude. A respeito da autocrítica, eu só quero falar rapidamente sobre isso para não tomar muito tempo, depois a gente pode retomar ao longo da obra algumas outras facetas, ele fala algo que é muito significativo até hoje, que ele percebe dentro da experiência do Partido Comunista, assim como os colegas dele, amigos dele, como Clorio Lefort e Cornelis Castoriades, que não eram dessa época também, mas também militaram no Partido Comunista, que o fronte da cultura não é o mesmo do que o fronte da política. A vida cultural tem uma autonomia relativa em relação à vida política, e isso é fundamental para ele e é um aprendizado que ele teve dentro do Partido Comunista. A respeito disso, ele teoriza sobre a própria natureza do aparelho, o ponto que o aparelho acaba levando a um controle sobre a cultura, o pensamento, ao engessamento do pensamento, ao gelo, ao gelamento da reflexão e tudo mais. O conceito é o aparelho que depois a Autocé desenvolve dentro das discussões dele que não tem nada a ver com o Moran. Bem, essa é a primeira parte do nosso, do primeiro ponto do itinerário dele, recuperando. Os primeiros livros dele vêm sobre a Alemanha e sobre a autocrítica. os primeiros livros dessa fase que eu estou querendo dizer, que é essa fase, digamos, de formação e liberação da formação, onde a experiência do Partido Comunista é fundamental e também a relação dele com o berço de origem, com a judaidade. Bem, qual é uma outra questão que vai se desenvolvendo nessa fase, em paralelo, que vai amadurecendo ao longo da vida dele? É essa busca de uma antropologia. do problema antropológico sobre a natureza do humano e das questões, digamos, dos universais humanos. O que é o humano? Quais são as questões próprias ao humano? Na costura, isso é fundamental, entre o cultural e o biológico, e o cosmológico. é essa pergunta sobre o humano que conecta aspectos que já estão dissolvidos no mundo moderno, que é a pergunta das ciências humanas com a pergunta das ciências da vida e das ciências da natureza. Então, ele já está aí no... quase que o primeiro livro dele, depois do livro sobre a Alemanha, esse é o livro que ele escreveu e publicou, o mais importante dessa primeira fase dele, é o livro O Homem e a Morte, que está traduzido em português. A gente vai entrar com mais minúcias nesse livro na próxima aula. O que importa dizer aí? Que é pela tematização da questão da morte que ele, primeira vez, começa a tatear na questão, na busca de uma antropologia geral, de uma problemática universal sobre o humano que está nessa costura entre o problema biológico e o problema antropológico. A morte é uma experiência ao mesmo tempo biológica e cultural e também algo que respeita a própria cosmos, digamos assim. Então, no Homem e a Morte, ele ali tematiza algo que depois ele vai meio que deixar de trabalhar isso e vai descobrir de novo mais lá para frente. Então, é um livro importante para ele, na biografia, ainda que não seja tão importante assim quando se olha à luz de hoje e quando se olhou na luz da época. Não é um livro que marcou muito o Mohan enquanto um grande autor. Essa questão da busca da natureza humana, da pergunta sobre a natureza humana, ela é tematizada pela linha da morte e também por uma outra linha isso é o outro assunto que a gente vai trabalhar mais a fundo na próxima aula que é a questão do imaginário. Qual é o papel do imaginário no humano? Do imaginário e, obviamente, também da dimensão do mítico, da dimensão do ritual, até de reflexões sobre o sacrifício e tudo mais. Toda essa dimensão que é muito estudada pela antropologia. o Mohan, nessa fase inicial da vida dele, ele não somente estudar a questão da morte, mas também busca uma teoria, uma antropologia do imaginário, mas aí, nesse caso, a antropologia do imaginário dele não é estudando povos primitivos, entre aspas, ou nativos de outros povos, mas sim estudando a cultura moderna, estudando como que a indústria cultural, como que o cinema, sobretudo, ele opera nessa construção de um homem imaginário e que leva à própria reflexão sobre, afinal, o que é a relação entre ficção e realidade, entre imaginário e real, simbólico e tudo mais. Esses dois, tanto o homem à morte quanto o cinema ou o homem imaginário e estrelas são os livros que a gente vai começar na próxima aula a tratar disso. Eu deixo somente a dica de que isso é muito importante e é o livro que efetivamente influencia bastante o debate, ou seja, são livros que fazem sucesso, principalmente quando se junta com esse aqui. Fugiu, está mal lá para frente, que é a indústria cultural. Deveria estar aqui o slide, deve ter sumido. que é a indústria cultural, neurose e necrose, que são livros de 1962 e depois são retomados em 1965. São livros que também estão estudando a indústria cultural. O livro sobre o espírito do tempo, que é esse neurose e necrose, e esse cinema ou imaginário as estrelas acabam fazendo com que ele comece a ser reconhecido como um sociólogo, como alguém que está pensando o tempo presente, cultura, aspectos da cultura moderna, como juventude, amor, hábitos culturais, a forma como se representa a felicidade, tudo mais. bem, essa é a primeira fase, o segundo momento, digamos, da primeira fase dele. No primeiro momento, a gente falou sobre a questão da militância dele e o estudante sobre a Alemanha. E o segundo momento é isso, sobre a busca de uma antropologia e como a discussão sobre o imaginário é fundamental. Começa a surgir alguns elementos biográficos da vida dele que dão uma virada a mais. Primeiro, ele chegou a participar do Comitê Contra a Guerra na África do Norte, na questão argilina, e ali ele começou a ter, continuou a ter desentendimentos com a esquerda francesa e também com a forma como o aparelho de partidos operavam. Sobretudo, aí já é um outro caso que é importante entender, o caso dos messalistas, que era uma força que existia dentro do contexto argilino dos conflitos, e que foi massacrada e se criava dentro da esquerda francesa uma ideia de que eles eram traíras, eles eram mutirosos, tudo mais e tal, enquanto que ele conhecia bem os messalistas e sabia que não era nada disso. Então, mais uma vez, a forma como se engana diante dos processos políticos, enquanto que é difícil de lidar com questões políticas, porque facilmente caímos no pensamento do redutor e esse pensamento redutor ele se torna ainda mais poderoso quando está associado à militância política. Bem, teve outros acontecimentos que também são significativos, a Revolução Úngara, o Outubro Polonês, toda a crise da União Soviética, que significava ali para eles um início de degelo da União Soviética, um início de resistência interna dentro do contexto do Império Soviético, dentro de resistências internas, movimentos, coisas que poderiam estar mudando ali e tudo mais, e, sobretudo, o desencanto com a própria ideia de comunismo que supostamente era o paraíso que estava na Terra. Então, essa é a forma como os exércitos vermelhos reagiram aos movimentos de autonomia seja na Polônia, seja na Hungria, seja na Tchecoslováquia, mostrava bem a natureza do regime. Teve a criação da revista Roman, sobre a qual eu vou falar, e ele chegou a fazer um filme também com um grande cineasta francês, Jean Rousse, que trabalhava na época com a ideia de cinema verdade, pegava o microfone e saía conversando com as pessoas nesse filme, Cronéquias de Verão, sobre, afinal, como que eles vivem, o que era a felicidade para eles. É um filme que dá para conseguir ir no YouTube, não é um grande filme não, ele mesmo não gosta muito, mas também, quando se tem aula de cinema, acaba se passando por esse documentário. E ele viaja para a América Latina, em 61 também. Essa viagem à América Latina, eu queria trazer uma citação para vocês pegarem esse período dele na América Latina por meio por meio de uma referência forte, citando, levado ao mesmo tempo do apetite pelo mundo e pela necessidade de fugir do meu mal interior, era um período que ele estava bastante inconstante, bastante disperso, tudo mais, parto para a América Latina. Após uma etapa no Brasil, vou passar o inverno austral em Santiago do Chile, onde faço cursos na Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais, a opera cordilheira. Os espicos variáveis surgiam de maneira sublime por cima de uma bruma impalpável. Compro uma lambreta, naquela época isso não era nenhuma novidade, usada que me permite fazer viagens pelo campo e na costa do Pacífico. Volto para a França após etapas na Bolívia, no Peru e no México. O pequeno trem que ele pegou lá nesse período antes de voltar parte do porto de Antofagasta atravessando o deserto e alcança mais de 4 mil metros do alto plano lá da região peruana onde deslizamos no ar transparente que torna próximos os vulcões longínquos. Quebradas de La Paz, festa de Tulumani nos Yungas, onde se chega após ter atravessado uma garganta mais alta que o Mont Blanc, Lago Tichititá, Itaca, Puno, Cusco, Machu Picchu, Guayaquil, México, Iwakata, Tichinjitsa, Chiapas, Huachaca, Manaus, Belém, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro. O coxinense americano penetrou na minha alma com fascinação e respeito pelo mundo indígena, com calor e fervor pelo mundo afro-brasileiro. Então, por que eu uso a citação? Tanto pela beleza como ele, pela qual ele se expressa sobre a viagem dele para a América Latina e o conhecimento que ele tem, que ele mostra ter sobre a América Latina, quanto também por essa sinalização de que, apesar de ser um francês, ele conhece bastante aqui e ele tem algo bem demarcado no pensamento dele de um certo não-eurocentrismo, de uma certa visão de mundo que vai para além de certos tipos de tendências do intelectual francês. Talvez pelo fato de ele ser um intelectual marginal e talvez pelo fato de ele ser muito bem recebido na América Latina também, que é provavelmente o lugar que ele mais tem sucesso. na França mesmo, apesar de ter uma força editorial, ele não é bem recebido na academia francesa. Apenas vende livros, digamos assim. E aqui a gente vai para um momento em que temos aí um elemento de mais uma viradinha na trajetória dele, que é quando, depois de fazer a viagem da América Latina, ele vai para o Congresso Mundial em Sociologia, lá em Washington, e ele adoece. Nesse adoecimento, ele acaba de ficar internado, quase morre, no Montsinai Hospital, em Nova Iorque, e lá fica em covalescência durante o período. E ali ele escreve um livro que é um livro importante, chamado Le Vif de Sujet, que é o vivo do sujeito, se for traduzir literalmente. Em português, foi traduzido, muito mal traduzido, por X da questão, pela editora Artmed. Não sei por que a Artmed publicou esse livro, provavelmente foi porque é sobre o doente no hospital, então vamos publicar e publicaram esse livro. É um livro autobiográfico, é um livro que é uma espécie de jornais, de diários, que ele escreve, tentando entender o que ele estava fazendo, o que ele estava pensando e tudo mais no momento de crise. E ali tem elementos muito importantes do desdobramento da obra dele. é um livro fragmentário que tem vários momentos luminários e algumas coisas que não tem como se ficar muito tempo porque são autorreflexões dele, com a consciência dele, tudo mais. Um elemento importante é que ele desenvolve algumas questões, como a necessidade de uma antropologia geral, que ultrapassa o marxismo e o fraudismo ao mesmo tempo, inclua, a questão da necessidade de uma antropologia moral, a questão das cavernas do humano e a reflexão sobre isso, a hipocentralidade da questão do sujeito, e do sujeito não somente humano, mas do sujeito vivo como um todo. Então, a subjetividade não é uma experiência apenas humana, é uma experiência cosmobiológica e tudo mais. Então, é um livro que é importante, que é escrito no momento de crise dele. Ah, aqui que está o livro que eu mencionei lá, que é a conexão com aquela primeira fase de antropologia que avança nessa buchuma antropologia em geral para uma antropologia do imaginário na indústria cultural. Aí entra esse exemplo que eu queria dar do espírito do tempo, que foi traduzido em português como Culturas de Massas do Século XX. É um livro que foi escrito em 1962, e depois teve um segundo volume, um avanço na reflexão dele sobre a indústria cultural em 1975. Então, só para retomar aqui, para vocês entenderem o fio, esses dois primeiros livros foram escritos por ele sobre indústria cultural, cinema ou o imaginário e as estrelas. E o gancho que eu queria fazer é sinalizar que esses dois livros consagraram ele como sociólogo da cultura, digamos assim, e eles estão em conexão com esses outros livros aqui, que são dois volumes da análise dele do espírito do tempo. Qual a importância desses livros dentro da nossa conversa de hoje e da próxima aula? é de não ver a cultura de massas como sendo necessariamente alienadora. Não há necessariamente processo de alienação. Há elementos de alienação, há elementos de formação de uma cultura integrada, para falar como os frankfurtianos, os autores da escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer e tudo mais, mas há mais do que isso. Então, ele vai fazer uma análise do espírito do tempo focando muito a ambivalência da indústria cultural e não propriamente como sendo um aparelho de alienação e reificação, dominação. Esse é um ponto importante de analisar. Com isso, ele tenta abrir a discussão sobre indústria cultural para além de uma visão, e isso também é muito significativo, das idiotices da alta cultura que não conseguem entender o que está para além dela. Então, ele chega a falar que ele não somente luta, digamos, contra as besteiras ou as idiotices da cultura de massas, como também dos intelectuais da alta cultura. E esses estudos dele sobre indústria cultural têm um pouco a ver com isso. dado esse momento da aula, a gente já percorreu a questão sobre a Alemanha, a autocrítica dele do marxismo e os estudos dele sobre a antropologia, tanto sobre o homem e a morte, quanto também sobre o imaginário, o imaginário humano, sobretudo na indústria cultural. Desta parte, a gente já falou um pouco sobre as questões dos primeiros escritos políticos dele, como, por exemplo, o autocrítico. Na década de 60, ele começa a avançar mais ainda nos escritos políticos dele e aí são mais avançando mais no distanciamento dele em relação ao partido comunista, ao marxismo, ao hegelianismo e tudo mais. nós temos a fundação de uma revista, que é a Argumã, fundada por ele, junto com colegas, amigos dele, sobretudo o Jean Duvignot, mas também o Costa Axel esteve muito próximo, o Colette Audry, esse François Veijot também era um parceiro dele, o Roland Barthes chegou a participar dos primeiros volumes. O que essa revista queria fazer? era reconstruir as condições de pensamento da esquerda. Porque o que você tem nesse período de 65, 68? Eu já disse, uma crise do ideal soviético, da ideia comunista e tudo mais e tal. E a esquerda francesa era muito vinculada ao partido comunista. Inclusive Sartre, que não deixou ele falar muita bobagem durante esse período todo. E ele fala muito sobre sartreanos, como é que eles eram topeiras mesmo, dado que seguiam um Sartre da era comunista, que não deixou de falar muita besteira, que tinha nada a ver com a filosofia dele, que negava o existencialismo radicalmente quando aderia a Stalin, aderia ao comunismo e tudo mais. Bem, nessa revista eles estão fazendo o quê? Tem que reconstruir o pensamento. Dada a desintegração do marxismo, da desintegração do pensamento contemporâneo, sobretudo progressista, e isso exige um movimento de abertura. Então, ele vai fazer isso com intelectuais, esses que estão aí, também outros colaboradores, Cláudio Lefort, o Castoriades, que também estava numa revista própria, que é Socialismo ao Barbário, que também é um projeto editorial próprio. O Lefort não quis participar da Argumã. A Socialismo ao Barbário estava acabando nesse período, um pouco antes da Argumã. E eles estão ali tentando fazer um abimento das discussões contemporâneas sobre intelectuais, sobre burocracia, sobre a questão racial, sobre o que são intelectuais e tudo mais. É uma revista que marcou a época e ficou pouco tempo no ar, entre 56 e 62, terminada a pedido do próprio Mohan em acordo com outros, porque achava que naquele momento já estava perdendo a função criativa dela e poderia se congelar, burocratizar. Então, vamos acabar antes que vir isso. Bem, esses escritos políticos, eles amadurecem nesse livro aqui, Introdução à Política do Homem. Aqui tinha que ter uma capinha aqui em português, que tem traduzido em português, só encontra em sebo. É uma tradução integral desse livro, onde ele propõe a ideia da antropolítica, de uma política do humano. Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula. Essa questão da antropolítica está conectada com a discussão sobre o imaginário, sobre o mito, sobre a razão, o que é a razão e os limites e tudo mais. Nesse livro, ele também tem compilado artigos dele que ele publicou na Argumã. ele é um dos principais livros para mim, na minha perspectiva, para entender o pensamento do Edgar Morin. Além desses escritos dele, na Argumã e na Introdução à Política do Homem, a gente tem as análises dele de 68 e de sociologia do presente. Aí, nesse ponto, eu queria sinalizar o quanto que o pensamento político dele vai começando a propor uma renovação da própria sociologia, da forma como a sociologia se faz. A sociologia da época dele, sobretudo Bourdieu e outros autores, estava muito focada na objetivação, estava muito focada em estatísticas, em pensar em variantes, de um pensamento mais determinista. E o que ele queria na época? Ele, nessas esteiras de renovação do pensamento social, político e tudo mais, ele, junto com colegas dele, como Clos de Lefort, Cornelius Castoriades e outros, queria pensar o acontecimento. Fazer, elaborar um tipo de pensamento que esteja à altura de pensar o presente e não de tentar construir leis universais ou construir análises que busquem variantes. Isso está presente no livro dele sobre a indústria cultural, o Espírito do Tempo, vai estar presente na forma como ele pensa no calor do tempo, os acontecimentos da Revolução Cultural de 1968, a Revolta Juvenil, os piquetes na rua de Paris, nas universidades, a forma como se espraiou por todo o mundo, os acontecimentos de 1968, junto com todo o movimento de liberação sexual, o movimento ecológico, o feminismo, os movimentos de direito civil nos Estados Unidos, há uma explosão de diversos fatores que não tinha como ser previsto pela sociologia e todo mundo foi surpreendido. Por quê? Porque tem algo efetivamente de acontecimento. Então, como é que você consegue construir uma forma de pensar que se abra para aquilo que surge a partir de aleatoriedades, a partir de emergências históricas, a partir de acontecimentos que, por sua vez, se espraiam e transformam-se em tendências? Então, é esse tipo de reflexão sociológica que ele tenta desenvolver tanto na análise dele de indústria cultural quanto na análise dele sobre conjuntura política, análise política e tudo mais. Nos escritos dele sobre mais de 68 tem um conceito que é proposto não por ele, mas por Claude Lefort que eu acho central para entender o que estava acontecendo nesse período e como que ele e outros autores, como os colaboradores que estão nesse livro, estavam pensando a coisa. O que é a brecha? Você tinha aí os dois blocos, capitalista, comunista, todo o sistema bipolar da Guerra Fria. O que eles viam nesse 68 e nesse período é a busca de uma brecha, de uma abertura, de uma saída do gelamento do pensamento, da política, o enjecimento das coisas. Então, isso exige uma reforma de pensamento para pensar no calor, para pensar no instante, para ver a brecha se abrindo e fazer com que ela se torne uma tendência e tudo mais. Isso, ele está escrevendo sem ter ainda a ideia de complexidade, sem ter ainda a proposta do método e tudo mais, mas você percebe que ele não tem o conceito de complexidade, não tem a ideia do paradigma da complexidade, mas está em busca na prática de um pensamento complexo. uma última observação para a gente partir para algumas perguntas de vocês, para ter um pouco de interação com vocês, é que, também nesse período, ele faz pesquisas muito vinculadas ao CNRS, de onde ele faz parte, de antropologia, sociologia comunitária, ou de uma sociologia mais criativa e tudo mais. Tem uma que é o Metamorfose e Plosevê, que é uma pesquisa que ele faz numa comunidade, Plosevê, na França, ele ficou três anos nessa comunidade, formou uma equipe e tudo mais, fez uma pesquisa sobre multidisciplinar, transdisciplinar, e o rumor de Orléans, que é o estudo sobre um acontecimento que teve, que foi uma fofoca, um rumor de que um judeu tinha matado uma pessoa. E ele vê como que dessa fofoca surgiu toda uma tendência, todo um movimento social, político em torno de um rumor desse, pensando um pouco o acontecimento a partir de um caso muito específico. Então, é um estudo de como os rumores se propagam. esse da Comuna en France deu muito bafafá na época, mas eu não quero entrar em fofoca, não. Mas teve, basicamente, sociólogos de establishment não gostaram do livro e tentaram ferrar a carreira dele. Mas ele foi defendido pelo Roy Moron, pelo Alan Turraine e conseguiu se sair dessa. Tentaram falar que ele usou mal as verbas na pesquisa e tudo mais. bem, essa aqui eu termino uma primeira parte que é a parte da primeira fase e da segunda fase dele, da primeira fase comunista e tudo mais e da segunda fase que ele vai se distanciando do comunismo e ele vai se abrindo para uma para uma sociologia do presente, para estudos de indústria cultural. E aí eu quero agora entrar na terceira fase dele, que é sobre o método. Na década de 60, o que dominava na França? Na década de 60, em geral, dominava o que se chama estruturalismo francês. O estruturalismo, Neves-Strauss, Lacan, na sociologia, Pierre Bourdieu. Então, era o período em que teve uma determinada perspectiva de cientificização das ciências humanas, imitando aquilo que teria sido conquistado pelo método estrutural na linguística, que criou uma determinada visão de estudar as estruturas que tem dia, aí tem uma série de questões que eu vou tratar um pouco mais na próxima aula, mas também seria algo que só dá para aprofundar numa aula sobre estruturalismo, num curso sobre estruturalismo. eu tenho uma palestra sobre estruturalismo que dá para vocês verem, estruturalismo, movimento inacabado, está no YouTube. O estruturalismo tendeu a suprimir o acontecimento em favor de uma ideia de determinação estrutural. É que tem diversos nuances aí na história, enfatizar mais na estrutura e menos no processo. uma dificuldade de pensar o acontecimento. E a ideia principal, que é aquilo que o Mohan não aceita de forma nenhuma, a ideia de dissolução do sujeito e dissolução do próprio humano, a partir de uma ideia de que o humano e o sujeito são apenas epifenômenos, são apenas efeitos de superfície, porque se tem, no final das contas, são estruturas inconscientes. Essa visão é uma visão que dominava na época e ele era um marginal da época. E outros também, o Claude Lefort, o Cornélio de Castoriades, o Alain Turren, diversos outros grandes pensadores da época, ficaram um pouco de escanteio, porque ganhou muita força do estruturalismo. Sobre o livro Indústria Cultural, o Pierre Bourdieu criticou em aulas o livro Indústria Cultural, segundo Mohan, disse por causa do boato que o livro tinha sido muito vendido. Bourdieu ficou com o Camaê e tem um inimigo surgindo. E o Bourdieu, para quem não sabe, Bourdieu era imperialista em termos de lógica de campo acadêmico. Ele aplicava a teoria dele do campo acadêmico na prática. Ele é um cara que chegava ao nível da paranoia. E aí teve uma crítica tentando desconstruir o livro. E quem dominava a discussão sobre cultura da época era Bourdieu, era Pierre Bourdieu e não tinha outro. Até a década de 80 era o Bourdieu que era o grande nome para pensar isso. Então, vamos para a terceira fase dele, que é quando ele faz a virada para o método. E essa virada eu já cheguei a mencionar, agora eu falo de forma mais visível, mais empática. ele é convidado para ir para o Estudo Solco, que é na Califórnia, onde é um local de ponta de estudos na área de cibernética, formação, tudo mais. Essa imagenzinha aqui do Estudo Solco também é vista como um local exemplo de arquitetura, com grande obra de arquitetura moderna. E aí, nesse Instituto, ele começa a se deparar com conhecimentos de ponta, nas três teorias principais para a virada para a discussão da teoria da complexidade. Cibernética, teoria da informação e teoria dos sistemas. A gente vai ver com muita calma essas questões ao longo do curso. Quais são os conceitos que são operados e tudo mais. Quando ele se depara com esse tipo de conhecimento, veja bem, isso é 69. 69, ele já está já 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 avançado na idade. Ele não é nenhum jovenzinho. Ele já está já num ele é de 21, já tem aí 48 anos de idade. E aí, ele já dá uma ele não está nos 20 anos de formação dele. Ele começa se deparar então com esse campo e ele começa a fazer uma formação realmente, começa a estudar física, biologia, cibernética, todos esses temas. E ele vê ali uma possibilidade de construir um grupo de conceitos que reformule o paradigma de pensamento e permita dialogar as diversas ciências e fazer o movimento de integração dele para, e aí que é um passo decisivo, constituir o que ele queria fazer, que era uma antropologia universal, desenvolver uma antropologia universal, uma antropologia geral na conexão entre o biológico e o cultural e o cosmológico. Então, esse conhecimento, essa virada dele para as discussões das ciências de ponta na área de exatas e ciências naturais foi decisivo. mais ou menos paralelamente, até porque o Renan está aqui, para sinalizar que o Luhmann também vai estar desenvolvendo a sua teoria na Alemanha, mais ou menos no mesmo período. Ele está desenvolvendo também a partir destas ciências, Nicholas Luhmann, no campo da sociologia propriamente. Nesse período, ele escreve um diário, diário da Califórnia. Ele é um escritor de diários, isso foi publicado, em que ele fala um pouco sobre a experiência na Califórnia, que é uma experiência também de cultura juvenil. Ele chegou a ser um... Na discussão do ensino sobre o edificio cultural, ser um dos caras que já antes de 68, ainda em em 40, em 58, 59, 60 e poucos, ele estava falando que está surgindo uma cultura juvenil associada ao rock, associada a uma ideia de amor livre, associada a certas manifestações, e é uma cultura juvenil típica da vida moderna. Esses seres, essas classes bioetárias, como ele chama na época, emergiram claramente no espaço público como a juventude revolucionária de 68. E Califórnia é um berço desse tipo de experiências, dessa tipo de mudança na cultura moderna que tinha algo de movimento de juventude. Bem, quando ele retorna para a França, aí ele começa a fazer conexões com outros territuais franceses que também estão trabalhando com essas discussões. Outros intelectuais que são muito pouco estudados ainda no Brasil, talvez sejam mais debatidos na área de saúde, por que me pareça, ou, por exemplo, Henri Atlan. Henri Atlan é um teórico que teve uma interrupção com o Mohan, que ninguém estuda na área de humana, que é bem no perfil que ele desenvolveu uma teoria da autopoiesis dentro do contexto francês, que também vai ter dentro do contexto aí já é, o Varela, o Maturana, também vão fazer as suas teorias. Ele vai começar a dialogar, então, com as teorias do sistema autopoiesis, suas aplicações, seja com autores como o Maturana e o Varela, que são mais conhecidos no Brasil, seja com o Henri Atlan na França. também estuda, também dialoga com o Fon Foster, que é um outro autor importante, sobre a teorias e organismos vivos. Ele começa a entrar, então, de conexão, o Ilia Prigogine, que é um químico, até ganhou um prêmio Nobel. Ele está em interrupção com essas figuras e ele acaba fundando, lá na França, um centro internacional de estudos bioantropológicos e de antropologia fundamental. Assim que ele retorna e que é o centro Roamon. Roamon para uma ciência do homem. Acabou que ele saiu um ano, dois anos depois, por desentendimentos, achou que estava enrijecido o negócio. Teve uma disputa dele com o Pietre e o Palmirini, que era o companheiro dele. Tem umas encrencas aí. Dentro desse movimento de reflexão do centro Roamon, eles fizeram vários seminários, dentre eles um grande seminário sobre a unidade do homem, que tem traduzido, que não tem traduzido em português, eu acho que não tem traduzido em português, mas tem inversões menores em francês. O disseminado é esse aqui, maior, e tem em três volumes, eu tenho esses três, o primata e o homem, o cérebro humano, e por uma antropologia fundamental. São seminários com participação de várias figuras da área de exatas, neurociências, ciências cognitivas, biologia, física, antropologia e tudo mais. Algumas figuras mais conhecidas nossas, como Jacques Bonot, que escreveu o livro A Casa e Necessidade, que é um livro conhecido do público brasileiro por debater essas coisas, pelo menos foi conhecido durante algum tempo. o Alain Jacques Monod, o François Jacob, o livro Lógica da Vida, ele também participou desse. O mais conhecido talvez seja o Sérgio Moscovici, que é um amigo do Mohan, que é muito estudado na área de psicologia social. Ele também é um deslocado, é um marginal, é um cara, mas ele é um que conseguiu um lugar na psicologia social sendo estudado, ainda que ele não seja psicólogo social. ele tem contribuições para o estudo de representações sociais e coletivas, mas ele tem uma série de outras obras completamente diferentes, até sobre ecologia, sobre processos de hominização e tudo mais. Então, tiveram várias pessoas que contribuíram e aqui, nesses seminários, o Mohan fez algumas intervenções, uma delas é o Complexo de Adão e o Adão Complexo, que é um texto pequenininho que dá uma síntese dessa perspectiva dele de um novo paradigma, e um esboço de texto da cenária dele vai acabar virando em 73 um pré-método, que é esse livro aí, O Paradigma Perdido, a Natureza Humana, que foi publicado em português com o título O Enigma do Homem, em português, no Brasil, Belazar, que é um dos principais portas de entrada na obra do Mohan, uma das melhores, relativamente pequeno de ser lido, e ele propõe a reformulação, efetivamente, a recolocação do problema do humano a partir da conexão entre as novas ciências existentes e a tradição de humanidade. Então, ele pega os estudos da etologia e da ecologia, ele pega os estudos do processo de hominização, da formação da própria espécie humana, ele pega, aí ele pega menos a discussão com a teoria de sistemas, com a cibernética, mas ele está ali tentando colocar um livro na praça, meio que testando, será que isso aqui, como é que vai ser recebido, será que é um ensaio dele para a entrada no método. Foi publicado em 73, é um livro dos mais conhecidos dele, e a partir de então ele entra no processo efetivamente de publicação do método, de escrita e publicação, esse primeiro volume do método foi escrito em 74, por aí, 74, 75, e ele vai ficar aqui, quantos anos? De 77 a 2004, publicando os volumes do método. O primeiro, falo muito rapidamente deles, que a gente vai poder trabalhar detidamente neles, o primeiro é um diálogo com a física e com a cosmologia. digamos, com as duas pontas da física, tanto com a microfísica quanto com a cosmologia, com aquela que lida com o estudo dos corpos celestes. E aí ele está reconstruindo toda a discussão sobre o método, a partir da conexão entre a teoria dos sistemas, a cibernética, tanto a de primeira ordem quanto a de segunda ordem, primeira geração, segunda geração, quanto também com a teoria da informação. É uma reconstrução da discussão, tentando fazer uma reintegração delas a partir dessas três teorias que ele conheceu no Instituto Salk e, a partir de então, começou a desenvolver esse campo de reflexão. Aqui é o diálogo diretamente com a física. No método 2, já é o diálogo diretamente com as ciências biológicas, as ciências da vida. nesse livro ele está entrando pela ecologia, está entrando pela etologia, tentando basicamente se indagar. Depois de investigar a própria reformulação do que é a natureza, reintegrando o humano à natureza, à natureza no processo físico e cósmico, é esse que é o objetivo dele, você tem no segundo a aderação sobre o que é a vida, por sua vez, conectada com a natureza. A gente vai trabalhar um pouco essa discussão dele, do método, de forma bastante detida ao longo das aulas, mostrando que o background dessa discussão é o que poderíamos chamar de uma epistemologia genética ou recursiva. tributário nisso daí enormemente do Jean Piaget, aí já dispensa apresentações, é bem conhecido. Jean Piaget desenvolveu essa perspectiva da epistemologia genética que faça essa recursividade entre o biológico, o físico e o humano e o Mohan é bem tributário dele para desenvolver essa entrada, tanto pela natureza quanto pela vida, quanto também com a terceira empreitada dele, que é sobre o conhecimento do conhecimento, a questão do conhecimento humano. Esse tema a gente trabalhou um pouco, não via Mohan, mas via outros autores, no ciclo de humanidades que a gente teve na semana passada sobre o espírito humano. Será que somos algo além do corpo, do cérebro? Aqui no método ele está enfrentando diretamente a questão do conhecimento humano a partir da dimensão antropobiológica, conectando o discurso, os estudos de ciências acognitivas com as discussões do âmbito da antropologia. Aqui é mais pelas ciências cognitivas e pela antropologia e depois no método 4 ele entra numa sociologia das ideias. então há uma conexão muito forte entre o terceiro método que é uma antropologia do conhecimento, digamos assim, e o quarto método que é uma sociologia do conhecimento. Veja só, a gente tem aí 86,1 e depois 91,1 que fecha mais ou menos uma fase que eu acho que já está aí já está tudo no método. já está quase tudo no método. O quinto volume, Humanidade da Humanidade, ele é meio que uma síntese, digamos, de percurso dele desde o Paradigma Perdido passando pelos outros volumes para chegar na questão do que é o humano. Esse livro, começando com Alfredo Pena Veiga, ele acha que esse livro bastante tem elementos novos. Eu não concordo tanto assim. eu acho que meio que faz uma síntese do que já estava nos outros volumes. Mas eu entendo quando ele fala sobre o que tem de questões novas no sentido desse processo de síntese, de percurso. Mas eu acho que a força construtiva do método está concentrada sobretudo nesses três primeiros volumes. O primeiro, no segundo, no terceiro. É um movimento espiral, retorna e avança, retorna e avança. O quinto é um retorno com um avanço, mas um avanço bem tímido em relação ao anterior. E o sexto é bem interessante, o da ética, que a gente estudou de caba-rabo no método. Mas, digamos, para quem conhece a obra dele que ele progressa, é uma síntese da discussão dele de ética feita em vários livros, consumando o método. Foi publicado em 2004. Então, repetindo, a chave, para mim, é o 1, o 2 e o 3. São os três principais onde tem que mergulhar mais a fundo. Se entende bem a montagem da discussão nesses três volumes, você entende melhor o que vem depois, que já está com a base assentada, digamos assim. bem, eu falei muito rapidamente sobre esses livros porque vai ter aulas sobre esses livros. Então, não é para entrar em conteúdo deles aqui. Depois do método, e com isso, eu me encaminho para o final da minha exposição, e a gente vai ter um tempinho para conversar, a gente tem, então, o início de estudos e de proposições dele mais de divulgação da obra e aplicação do método na educação. Isso é a primeira linha importante. Tem outras linhas que são no campo da autobiografia, no campo dos estudos políticos. Esses de reforma do pensamento, educação, são os mais conhecidos dele. Aí tem vários. Tem produção do pensamento complexo, complexidade humana, Amor, Poesia e Sabedoria, Inteligência da Complexidade, Cabeça Bem Feita, que é um livro que foi muito importante para mim lá nos meus vinte e pouquinhos anos, Sete Saberes Necessais da Educação no Futuro, que foi feito por ele por encomenda da Unesco, Ensinar a Viver e Conhecimento, Ignorância e Mistério, que é o último livro dele nessa linha. Eu botei os principais. Tem outros que fizeram muito livros dele conversando com outra pessoa. Então, tem o ensaio dele e tem de outra pessoa. Mas não são livros, digamos, tão importantes assim no ponto de vista da obra. Botei só o principal, que são contribuições efetivamente existentes do próprio Mohan. Isso são livros que basicamente ele percebe o seguinte, a discussão sobre o método está feita e o principal é a questão da reforma do pensamento que passa pela reforma da educação. E é aí que ele entra nessa empreitada em duas frentes. divulgação do que é a complexidade e propostas no âmbito da educação. É por aí que ele é mais conhecido. E se na comunicação, onde há a chance dele ser conversado, ser debatido, ele não entra muito, certamente, se há algum local em que ele entra, é pela educação, pelos estudos na educação, que aí ele ficou bastante conhecido. ainda que nós tenhamos Paulo Freire e também esvazia um pouquinho a proposta do Mohan, porque tem uma figura forte no Brasil, completamente diferente, mas, digamos assim, a educação brasileira é mais Paulo Freire do que influenciada por Edgar Mohan. Ou é Paulo Freire, ou é Piaget, ele entra de uma forma meio estranha nos debates sobre educação em geral. Mas estou falando em termos de discussão teórica, na sala de aula é completamente diferente. Mas o Mohan entra relativamente bem no debate sobre educação, até onde eu sei. Uma outra linha de ensaios após o método são os ensaios autobiográficos. Eu já falei do espírito do vivo do sujeito, que foi publicado em 60... Foi escrito em 61, 62, publicado em meadas de 60. E depois ele faz outros escritos autobiográficos. Esse Meus Demônios é um dos melhores, é uma porta de entrada muito boa no Mohan, vale muito pegar, ler e tudo mais. Depois tem esse aqui que não dá nem para ler o título, que é um ano sísifo, sísífico, que é um período que foi tenebroso da vida dele, com o adoecimento da esposa dele e uma série de problemas da vida. Depois Edgar Mohan é o Edivich, sobre a esposa dele. eu esqueci de colocar aqui O Vidal e os Seus, que é o livro dele sobre o pai dele, que é um livro importante, O Vidal e os Seus. E depois, em 2012, tem uma compilação de diversos diários dele, republicando alguns livros que já foram publicados, como O Vivo do Suger, O Diário da Califórnia e vários outros, percorrendo desde 62 até 2010. Ele é um autor que prolificamente escreve diários. Estou terminando a minha aula, então, só sinalizando que esses escritos autobiográficos são algo que são acostantes na obra do Mohan, que reafirma uma questão importante. Um conhecimento não é destacado da experiência de um sujeito. E explicitar a dimensão experiencial do sujeito é uma forma de aprofundar o próprio conhecimento da realidade e não distorceram. Isso é o elemento central que está presente nesse esforço que ele faz autobiográfico. E o último aspecto da obra dele a partir do método que eu quero enfatizar são os institutos políticos que abundam, que não necessariamente estão na esteira do método. Não é uma aplicação do método. Tem uma... E ele é muito criativo nisso. Acho que é um lado do Mohan que às vezes esse pessoal não percebe que tem um valor próprio. Ele é um excelente analista de conjuntura e analista dos acontecimentos que tem presente. A gente já falou no longo da aula o quanto que ele se esforça a fazer uma sociologia do presente e isso está bem presente nos inscritos políticos dele. Tem alguns aqui menores e outros maiores. Esse aqui é um grande livro, foi muito importante para mim para sair do século XX, esse primeiro aqui, de 82, veja bem, é um livro que ele escreveu só tendo publicado os dois primeiros volumes do método. É um livro que ele escreveu entre uma escrita de um volume e outro do método. Ali ele está pensando o contexto de crise dos dois gigantes, do capitalismo e do comunismo, tentando pensar também como que o método consegue refletir, reformular o pensamento político e tudo mais. Logo depois, ele escreve sobre a União Soviética, um livro de síntese sobre a União Soviética, crítico da União Soviética. Era um período que, por incrível que pareça, ninguém esperava que poucos anos depois iria desmoronar o Império. É curioso o quanto o desmoronamento foi surpreendente para boa parte dos intelectuais do Ocidente. Rosa e o Negro é um livro menor de análise dele do período do Mitterrand, o período do líder de esquerda, Mitterrand, desde a sua ascensão até seu ocaso. Escrita sobre a Europa, dos mais relevantes aqui, para sair do século XX, foi Terra Pátria. Terra Pátria é uma proposta de pensamento planetário, de ética planetária, que é bem relevante, é uma boa entrada na obra, na parte dos escritos políticos dele. e por uma política de civilização é interessante, é fininho, dá para entender bem a ideia dele de que os grandes problemas nossos não são necessariamente de respeito ao capitalismo, que é algo importante, mas respeito à civilização, ou seja, o próprio problema do que é uma civilização e o mal de civilização. Então, de respeito à forma de vida, à cultura, aos valores, à forma de estar no mundo e não necessariamente se fecha tudo na discussão sobre capitalismo e tudo mais, como normalmente a esquerda faz. E o Havia também é muito importante, que em 2011, ou seja, o cara com seus 90 anos de idade escreveu quase um programa completo de reforma política em todas as frentes. É um livro relativamente grosso e original, não tem nenhum precedente na obra dele para esse livro, onde ele analisa diversas perspectivas de entrada no alto da cidade, da água, da ecologia, da política, da reforma de vida. Em todas as frentes, ele propõe caminhos para construir uma via, sair da crise contemporânea. Então, para concluir, os últimos dois livros dele, um deles é O Escrito Político, A Hora de Mudar a Rua de Vida, não muito original, no sentido da obra dele, utilizando o background dele para pensar a questão do coronavírus, e O Lissão do Século, que é um livro autobiográfico, também não é tão original assim, mas são contribuições para ele, dele, feitas no calor da hora com seus 99 e 100 anos. De apresentação, é isso que a gente tem hoje, dando essa sinopse dele, a gente percorreu algumas décadas, desde 40 até nosso 2021, e tem uma vasta publicação. O que a gente vai fazer ao longo do nosso curso é percorrer fases da obra dele, a começar pela primeira fase e na próxima aula, onde a gente vai tratar a questão da antropologia do imaginário, da indústria cultural, da morte, essa primeira fasezinha, depois a gente vai avançar para os outros livros, ter correndo dentro do possível, com cuidado, a obra e o método, que é o central do nosso curso, mas não a única coisa que a gente vai fazer. Vou pegar um pouquinho da questão sobre a análise dele política e terminar com as interpretações dele sobre o tempo presente. O que a gente tem de programa? Depois eu falo um pouquinho sobre livros também, sobre o que lê dele. O programa tem, a primeira abertura hoje foi essa, o itinerário dele, na primeira aula, e a apresentação do programa. Depois vão pegar a parte dele, essa que a gente viu sobre o homem à morte, sobre o espírito do tempo, cinema e tudo mais. Essa parte fechando um pouco com um momento da obra dele, que é quando ele escreve aquele livro chamado Introdução à Política do Homem, onde ele propõe ali uma antropolítica. Ainda não é complexidade, mas ali é um ponto de virada que eu repartizei hoje e a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula. Esse primeiro momento pré-método dele. Bem, depois disso, é o método que a gente vai entrar aí nas aulas seguintes. Com a terceira aula sobre o método dos 1 e 2, que vai ser uma aula que provavelmente vai ter sobras para a aula seguinte, porque é muita coisa para uma aula só. O melhor seria ter várias aulas sobre esses dois métodos, tá? Onde aí já tem, já começando a responder a vocês, pensamento complexo, o que quer dizer pensamento complexo de uma forma muito rápida? É um modo de proceder, é um modo de caminhar a partir de certas, certas, certa forma de fazer o pensamento dançar, digamos assim. Então, não tem muito regras, receitas de bolo, né? ainda que os livros que fazem sintetizações venham a mostrar alguns elementos básicos, princípios do pensamento complexo. Nós veremos na nossa aula, tá? Mas o método, e aí nisso que eu quero enfatizar, já é aprender o que quer dizer complexidade no movimento de reflexão, né? Isso tem tudo a ver com a herança hegeliana do nosso autor. A ideia de dialética tem um pouco a ver com isso. Você não tem como entender o que é dialética sem pensar dialeticamente. É pelo movimento do pensamento e pela percepção do caráter dialético do pensamento que você vai aprendendo o que que é, afinal, esse método chamado dialética. A questão da complexidade tem um pouco isso. O que que é um método? É um caminho. É um caminho que tem esse movimento que se chama recursivo em que você começa pela, no caso do método, pela questão da natureza, passa pelo BIOS, vai para o conhecimento e chega no humano. Quando você vai percorrendo esse método, você já vai aprendendo o que que é pensar complexo. É isso que eu estou querendo enfatizar aqui. Então, pergunta, onde que está a questão do pensamento complexo? Está no método, que depois vai ser divulgado em outros livros, apresentando um pouco no caráter mais de princípios, regras e tudo mais. Mas o mais interessante de se entender o que que é o pensamento complexo é fazer esse processo. Porque, senão, você fica só no abstrato. para falar de uma forma talvez mais clara sobre isso, recorrendo mais uma vez ao Hegel e também ao Marx, que fala um pouco disso. Um determinado conceito, uma determinada visão de mundo é uma síntese de um percurso. Quando você parte somente do final e não percebe o percurso, você vai ter uma apreensão abstrata da coisa. O que quer dizer isso? Se você pega apenas as regras de método complexo sem ter feito o percurso que levou a elas como uma síntese de percurso, você acaba, digamos assim, entendi abstratamente, mas não consigo transpô-la para o campo de uma forma de pensamento complexo. Então, nesse sentido, para fazer um paralelo indevido, mas para vocês entenderem, o Hegel escreveu um livro chamado Fenologia do Espírito. Tem um autor chamado Kojev que chegou a propor que a Fenologia do Espírito poderia ser uma espécie de Bildungsroman, ou seja, um romance de formação do Espírito humano. não acho que foi Kojev não, acho que foi o Lacan que propôs isso. De certa forma, o método é um romance de formação. Tem algo não sentido pejorativo do termo. Você realiza o processo e você aprende ao realizar esse processo e consegue ter a inteligência da complexidade. Para falar como utilizar o termo que é o nome de um dos livros dele. Então, é isso que a gente vai fazer ao longo do curso. A gente vai pegar método 1 e 2, entender mais ou menos qual o percurso, não tem como sair lendo e fazendo o percurso todo, a não ser que vire um grupo de estudos, e ir pegando os conceitos e entender o movimento deles de reflexão, que depois vai cair na discussão sobre o conhecimento, que é os métodos 3 e 4, na aula seguinte, que vai cair na questão sobre o humano. Então, vão ser aí uma, duas, três aulas sobre o método. Então, aí a gente já vai entender, acho relativamente bem, sobre o que é a complexidade e o que é, afinal, essa questão do método dele. Para depois, na última aula, a gente tentar trazer uma síntese sobre como ele pensa o presente e como ele pensa politicamente o presente. Deixando bem claro que são essas duas frentes que estão o tempo todo trabalhando paralelamente com ele. A reforma paradigmática do pensamento, de um lado, e, de outro lado, a reforma do pensamento político, a forma de se pensar a experiência humana, politicamente, que é algo que tem muito a ver com as nossas críticas do tempo presente. Se você pega, por exemplo, essa citação aqui, deixa bem claro o que eu estou querendo dizer com isso. É na política que reinam as ideias mais simplistas, menos fundamentadas, mais brutais, mais mortíferas. É na esfera política que reina o pensamento fechado sobre si mesmo, o pensamento dogmático, o pensamento fanático, o tabu sagrado. Sem dúvida, como tudo que é humano, a política alimenta-se de mitos que, por sua vez, alimentam-se das nossas aspirações mais profundas. e, como ele pesquisou, o imaginário e a dimensão do mito faz parte do pensamento humano e não tem como extirpá-lo. Mas era um mito político que se refugiaram e se derramaram as catologias, as promessas de salvação que transformaram esses mitos em ilusões. A política requer, vitalmente, um pensamento que se possa alçar ao nível da complexidade do próprio problema político e possa responder ao querer viver na espécie humana. Isso a gente vai concluir tratando a questão política. como pensar a política a partir desse tipo de pensamento que consegue se alçar à própria complexidade do problema político, considerando que ele é próprio da condição humana. Não tem como lidar com a questão humana sem lidar com a expressão política do humano e um querer viver da espécie humana, das sociedades humanas e do indivíduo humano. Primeiro, sobre a questão do comunismo, da relação dele com o comunismo. O que foi que eu falei? Ele escreveu o livro Autocrítica, que faz com que ele tenha uma determinada experiência do auto-engano que não é só de comunistas. Na verdade, é uma experiência própria da natureza humana da forma como o pensamento opera. Essa citação diz bem isso. A luta fundamental da autocrítica é contra a auto-justificação. Por todo lado, sem cessar, funciona a máquina cerebral de se inocentar, de se legitimar e de fazer uma estátua de si mesmo. A vida cotidiana, a vida pública, são feitas de auto-justificações que se chocam cegamente umas com as outras. E, quando a violência se desencadeia, os assassinos políticos se auto-estimam sempre como justos. Essa questão do auto-engano e da forma como males são feitos em nome não do mal, mas sim do bem, da justiça. e como que nosso pensamento opera tendo na sua própria forma de ser o delírio, a alucinação, ilusões perceptuais, certezas, fenômenos de possessão, ser possuído por ideias. Então, ele vai, como que a lógica do sacrifício muitas vezes entra, então, ele vai analisar diversas obras, esses mecanismos de pensamento. Sobre metamorfose, a gente vê depois, e aí eu termino com essa citação aqui do método. Este livro parte da crise do nosso século e volta a ela. Isso daí é da introdução do método. A radicalidade da crise da sociedade, a radicalidade da crise da humanidade levaram-me a investigar ao nível radical da teoria. As crises levaram o esforço teórico radical. Sei que a humanidade necessita de uma política, que esta política necessita de uma antropossossuologia e que a antropossossuologia precisa articular-se na ciência da natureza, que essa articulação requer uma reorganização em cadeia da estrutura do saber. O que é o método? É uma reorganização em cadeia da estrutura do saber a partir dessa conexão entre política, antropossossuologia, ciências da natureza e humanidade. Então, isso é... Como é que faz isso? A gente vai ver isso ao longo das aulas. Beleza? Não sabia que você estava aí, não. Para parabenizar pela ótima exposição, você fazer várias obras do Wuhan e de uma forma sistemática, didática, realmente foi citante e dar uma visão geral da obra do autor. Mas o que eu queria registrar nisso é uma coisa interessante aqui. Na época que eu tive na França, eu observei bem nos anos 80 que todo mundo respeita profundamente o Edgar Morin, é uma unanimidade, diretor, inclusive, da sociologia, do CNRS, etc. Mas eu nunca vi isso da França e no Brasil, a dificuldade de usar o Edgar Morin nas disciplinas chamadas ciências sociais e sociologia em particular. A gente vê isso como se... Como ele é um rebelde do ponto de vista da sua estrutura de pensamento, ele não se enquadra dentro de uma abordagem mais cartesiana. Ele é rebelde. Qualquer abordagem cartesiana de construir uma disciplina científica. Então, eu nunca vi na França ninguém discutir o Morin dentro do currículo de sociologia. E também no Brasil, não. Você vê, quando você mesmo chamou a atenção, a discussão dele mais na área da educação. na área da educação do que da área de sociologia, antropologia, política. É como se, de certa forma, essas disciplinas revelam uma certa mediocridade, mediocridade do ponto de vista de sua ontologia pela dificuldade de dialogar com outros campos da ciência. Então, as ciências sociais, a sociologia terminam lidando muito mais no limite com a filosofia, mas muito mais dentro das várias subdisciplinas da sociologia, da antropologia, da política, e dificuldade de extrapolar este campo mais restrito para dialogar com a física, com a biologia, com a cibernética. E aí é interessante. Então, ele aparece assim como uma unanimidade e, ao mesmo tempo, ele não facilita dentro dos cães das ciências sociais um debate mais horizontal. E nem na França também tem um debate, não tem debate, não tem esse exegésio texto dele, não tem debate. Não há, todo mundo reconhece, é unânime, todo mundo é, é unânime, mas você não vê na prática, na discussão das estruturas curriculares e do debate teórico a dificuldade de intuir o Edgar Morin. É como se ele falasse, ele falasse uma antropologia genética originária que extrapola a divisão disciplinar do trabalho intelectual. E aí é uma coisa muito mais geral, mais ampla, que extrapola mesmo a filosofia convencional para buscar com a biologia e outras disciplinas uma outra discussão sobre seres, sobre natureza, sobre humanidade, é outra proposta de humanização que eu acho que você tem toda a razão de trazer esse curso porque eu vejo que nesse momento atual essa nova proposta de humanização que o Manifesto Convivialista já avança também tenta trazer essa visão mais ampla dos emburrantes signatais do Manifesto Convivialista essa visão mais ampla que saia dessa caixinha dessa caixinha da racionalidade moral que foi imposta desde a ilustração às ciências sociais e à sociologia. Era isso que eu queria registrar. Parabéns mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.